Especialistas do mundo todo discutem em Goiânia a radioatividade. Entre os temas está o Césio 137, que provocou o maior acidente radiológico do planeta na capital goiana. Goiânia recebe até o dia 29 a Conferência Internacional Rádio 2017, onde especialistas do mundo inteiro discutem sobre a radioatividade. E claro que o Césio 137 não poderia deixar de ser lembrado. Em 1987, dois jovens catadores de papel encontraram e abriram o aparelho onde estava o elemento radioativo. O pó com brilho azul, que encantava, acabou contaminando centenas de pessoas e gerou cerca de 6 mil toneladas de lixo radioativo. O maior acidente radioativo do país chega aos 30 anos, servindo de alerta para novas gerações. Durante esse período, 98 pacientes, acompanhados pela Secretaria Estadual de Saúde, morreram. Outros 1.143 continuam sendo monitorados, inclusive filhos e netos de radioacidentados. De acordo com o Boletim Epidemiológico 2017, as maiores ocorrências são problemas cardiovasculares, diabetes e transtornos psíquicos. Todas essas pessoas e seus descendentes vão continuar recebendo apoio e tratamento médico nas próximas gerações. A vigilância da saúde será feita até a terceira geração. Então, filhos de radioacidentados e netos de radioacidentados terão a sua saúde acompanhada pelo SUS até chegarem a falecer. Então, provavelmente, ainda mais uns 70, 80 anos, há 100 anos, a saúde dessas pessoas será acompanhada.